Tentando deixar o jogo como se você estivesse no espaço? Quer ter uma festa de dança com gravidade zero? Você quer mudar a gravidade no Counter Strike? Assista esse vídeo até o final e aprenda como fazê-lo! Mas antes disso, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos! Não se esqueça de deixar um gostei no vídeo e vamos começar! Comece a jogar! Vá para o computador e ligue o Counter Strike! Não se esqueça de ativar o seu console! Inicie um jogo! Clique em Criar Servidor e configure com as preferências que você deseja! Quando seu servidor estiver em funcionamento, abra o console! O padrão para isso é o botão TILL! Digite o código! Escreva em seu console sv__gravity, seguido de um número da sua escolha! Lembre que quanto maior o número, maior a gravidade! Esse comando só funcionará se você for um administrador no servidor! Divirta-se em sua festa rave com os CTs! Conseguiu ajustar a gravidade? Escreva abaixo a sua experiência! Deixe um gostei e compartilhe o vídeo com seus amigos que querem ajustar a gravidade no CS 1.6! TILL! 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 Tchau, tchau.